E então, você está em busca de outro pet e pensou no Rottweiler como opção? Um cachorro imponente, grande e fã número 1 das pessoas da família. Se você quer saber tudo a respeito dessa raça, é só continuar assistindo esse vídeo. Se você é novo por aqui, eu sou a Paula Silvério, sou médica veterinária e esse é o espaço que reservei para te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso dos pets. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica no like porque ajuda muito na divulgação desse vídeo e se inscreve aqui nesse canal porque temos vídeos novos todos os dias, às 18h no mês de abril. Rottweiler é uma das raças mais conhecidas como cão de guarda aqui no nosso país. Muitas pessoas têm medo desses cães somente pela sua aparência física. Mas saiba que esses cachorros são muito inteligentes e facilmente adestráveis para se tornar um excelente cão de companhia. Apesar de ser muito imponente e ter uma cara de mal, que pode até assustar, saiba que esse cachorro é muito apegado à sua família. Geralmente é um cachorro muito territorialista e por isso tem a fama de proteger muito a sua casa e a sua família. Quando o processo de socialização com outros cães e pessoas começa desde cedo, esse cachorro geralmente fica muito tranquilo com outros animais e com todos os tipos de pessoas também. Por isso é tão importante apresentá-los às diversidades do mundo. A história do Rottweiler é desconhecida, mas muitos estudiosos apontam que essa raça é descendente do mastife italiano. O que aconteceu foi que esses cães acompanhavam os combatentes do Império Romano, que por vezes ficavam em uma cidade no sul da Alemanha chamada Rottweil. Essa raça era muito utilizada para pastorear durante o dia e vigiar durante a noite. O que acontece é que esses romanos foram expulsos da cidade e foram deixados vários cachorros, que logo os locais os deram diversas funções. Daí veio seu nome Rottweiler. Essa raça se propagou muito durante o século XX, justamente por suas habilidades e flexibilidade de funções. Devido a isso, em 1928 chegaram os primeiros exemplares dos Estados Unidos e em 1931 foram registrados. O Rottweiler é um cão de grande porte, sendo que seu peso pode chegar a incríveis 60 quilos e sua altura a 69 centímetros. Essa raça não possui variação de coloração, onde todos os exemplares deverão ser pretos, com marcas em diferentes tons de marrom em pontos específicos do corpo. Seus pelos são médios para curtos e possuem um subpelo, e os fios são bem densos. A sua cabeça é de formato quadrado, focinho médio e olhos relativamente pequenos para o tamanho da sua cabeça. As orelhas são situadas no topo da cabeça e são sempre caídas. É um cão forte e robusto. O Rottweiler é um cachorro que possui múltiplas aptidões. Pode ser usado como guarda, cão policial, cão de resgate, caças de animais de grande porte e até pastoreio. Devido a isso, sua popularidade aumentou muito nos anos 80 e 90 no mundo todo e, claro, aqui no nosso país não foi diferente. Apesar da cara e da fama de mal, o Rottweiler é um excelente cão de companhia, que tem um aprendizado muito rápido e que está sempre disposto a fazer tudo pela família. Temos alguns exemplares extremamente dóceis e brincalhões, mas também temos aqueles que são extremamente cuidadosos com a sua família e são mais sérios. De qualquer maneira, são cães que se dão super bem com o convívio familiar. Como é um cão muito forte, pode parecer que todos os movimentos do Rottweiler são bem bruscos e exagerados. E por isso, é conveniente que, em caso de ficar próximo de crianças pequenas e cães mais sensíveis, haja supervisão. É extremamente importante que um filhote passe por todo o processo de socialização o quanto antes. Isso porque assim você vai evitar vários problemas futuros e acostumar o seu Rottweiler com vários tipos de situações, pessoas e animais. Um cão dessa raça é de manutenção higiênica super fácil. Isso porque sua pelagem não necessita de cuidados muito específicos. Uma escovação semanal vai te ajudar com a queda de pelos que é moderada. E banhos periódicos a cada 15 dias são o ideal. A limpeza do conduto auditivo e dos olhos deverão ser feitos toda semana, tá? A saúde do Rottweiler é, em geral, muito boa. Eu já fiz um vídeo aqui a respeito das 5 doenças mais frequentes na raça. E, claro, eu vou deixar eles aqui nos cards e também no box de descrição do vídeo. Um Rottweiler filhote é curioso e destemido. Adora aprender coisas novas e estar próximo dos seus donos. Brincadeiras e gatos de energia fazem parte do processo de crescimento saudável de um cão dessa raça. E aí? Gostou do Rottweiler? Acha que ele vai ser o pet perfeito pra você e pra sua família? Se sim, comenta aqui embaixo o que você mais gostou nele. Obrigada por assistir até aqui. Um beijo e até amanhã!